O procedimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a realizar audiência pública e a receber e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.286 de 2022 e do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.070 de 2022. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de apresentar o panorama da gestão de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais no ano de 2022 pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas. A presidência convidou para tomar assento nessa mesa o senhor Marcelo da Fonseca, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a palavra agora para o senhor Marcelo Fonseca para fazer a sua apresentação do panorama da gestão dos recursos hídricos no Estado de Minas Gerais no ano de 2022 pelo IGAM. Boa tarde, deputado. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta casa para trazer o panorama da gestão de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais. Essa apresentação faz parte do projeto de transparência e a divulgação da gestão de recursos hídricos no Estado. Então, anualmente, a gente vem a esta casa trazer aqui os avanços e os desafios da gestão de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais. Aproveito também para trazer um abraço da secretária Marília, que não pôde estar aqui presente, mas mandou essas felicitações para o senhor. Então, por favor, coloquem a apresentação. É uma apresentação breve, onde a proposta aqui é focar nos avanços e os desafios da gestão nesse ciclo 2019-2022, onde nós fizemos uma consolidação dos principais avanços da gestão de recursos hídricos aqui no Estado. Então, pode colocar a apresentação, por favor. Pode passar? Mais um. O Estado, ele buscando garantir o registro dos avanços da gestão de recursos hídricos no Estado, ele lançou uma publicação anual que faz uma avaliação desses instrumentos. Nós já estamos aí no quarto número dentro dessa série que faz essa avaliação. O primeiro deles, dessa série, foi em 2019, quando a política estadual fez 20 anos. Depois, os dois sequentes, nós tratamos da segurança hídrica. E agora nós fomos fazendo uma avaliação do contexto geral desse período. Pode passar, por favor. A primeira parte, nós vamos trazer esse panorama da gestão no Estado e, na sequência, alguns instrumentos. Pode passar? O sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos, ele evoluiu muito desde a criação do IGAM e da Política Estadual de Recursos Hídricos. Inicialmente, é composta só pela SEMAD, IGAM e o Conselho Estadual e alguns comitês de bacia. Hoje, nós conseguimos avançar integrando todo o sistema de gestão de recursos hídricos, em especial os comitês de bacia. Durante esse período, nós instituímos todos os 36 comitês de bacia e criamos umas unidades regionais de gestão das águas para dar apoio a todo esse gerenciamento. Pode passar? Um dos avanços importantes desse período foi a adesão do Estado ao pró-comitês. Esse é um programa da Agência Nacional de Águas que tem como objetivo o fortalecimento dos comitês de bacia por meio de recursos que são transferidos da Agência Nacional de Águas para o Estado para a estruturação e capacitação desses comitês. Então, nós aderimos esses pró-comitês, ele tem um repasse anual de aproximadamente 500 mil reais e o Estado, os comitês do Estado que aderiram, não são todos, tem um foco específico naqueles que não têm a cobrança e que têm algumas particularidades. Na última certificação, todos os nossos comitês foram certificados com a nota máxima, garantindo o repasse integral de todo o recurso para o Estado. Por favor, mais uma. Outro desafio, que nós também tivemos um avanço grande nos últimos anos, foi as agências ou entidades aqui paradas para operacionalizar a cobrança pelos recursos hídricos. Hoje nós temos a cobrança avançando no Estado e um dos desafios para a próxima gestão é garantir a estruturação dessas entidades aqui paradas para garantir a operacionalização da cobrança. Hoje nós temos quatro entidades que atuam no Estado e nós precisamos avançar para as demais bacias que já tiveram a cobrança aprovada no ano passado e as que também tiveram a cobrança aprovada esse ano. A ideia é que nós tenhamos uma integração dessas agências para cada bacia federal. Nós temos uma única entidade atuando de forma a integrar todos os esforços na gestão de recursos hídricos. O exemplo que nós já temos hoje na bacia do Doce, onde a AG Doce sucedeu o IBIO e trabalha integrado nas seis bacias do Estado, além da bacia federal. Pode passar. Os instrumentos da política de gestão de recursos hídricos, eles se integram e nós trazemos aqui na sequência uma avaliação de cada um deles. É importante destacar que o Estado já tem implementado todos os seus instrumentos de gestão em todas as bacias hidrográficas, alguns com algum nível maior de efetividade, outros menos, mas nós ainda temos alguns desafios, como, por exemplo, a outorga de lançamentos de fluentes e o enquadramento, que algumas bacias ainda não tiveram o seu enquadramento aprovado. Pode passar, por favor. Os planos de bacia, Minas Gerais conseguiu, esse ano, completar os 36 planos de bacia. Hoje, todas as nossas unidades de gestão possuem os planos de bacia, um importante instrumento para o gerenciamento e organização da governança local e também definindo as diretrizes para o uso e ocupação do solo, integração com os outros instrumentos. e isso foi um grande avanço, foi um desafio enorme, concluir todos esses planos. Alguns deles já estão em fase de atualização, mas hoje nós temos condições de ter para cada um desses planos um plano de ação para garantir a sua efetivação. Pode passar, por favor. E o desafio dos planos não é ter os planos. Eu tenho falado muito com os comitês, principalmente quando a gente vai lá celebrar esse momento importante, que é a conclusão e aprovação do plano, que a gente precisa ter planos que sejam implementáveis. E o IGAM passou a ser referência nacional recentemente, após um trabalho da nossa equipe, que trouxe um olhar diferente para os planos e criou índices de avaliação de implementação. A gente vê nessa figura os dois índices que foram avaliados, 2019 e 2020, que ainda tem uma deficiência grande de implementação desses planos. Muitas vezes porque os planos foram construídos em um outro cenário, onde não tinha ali esse olhar mais executivo. Os planos recentes, como aquele verdinho que aparece ali do grande, são planos novos. que já vieram com esse novo olhar, permitindo, inclusive, uma avaliação melhor e também a sua implementação ao longo do seu horizonte de planejamento. Mas o desafio é tornar esses planos realidade nas bacias. Pode passar. O enquadramento de corpos d'água do Estado é um dos instrumentos que está atrasado. A gente ainda não tem todos os corpos d'água enquadrados no Estado. Há um avanço com relação aos últimos anos, mas a gente ainda tem uma grande deficiência na bacia do Grande, no São Francisco e no Paranaíba. O Estado está se organizando para que, no próximo ano, a gente consiga fazer o enquadramento das bacias do semiárido, isso em participação com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, com o Comitê da Bacias do São Francisco, que nos apoiam nesse trabalho. A gente observa que alguns já estão ali em fase de atualização, e, recentemente, nós aprovamos, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, uma nova deliberação normativa, aprimorando o processo de enquadramento dos corpos hídricos. Outorga, direito de uso de recursos hídricos, acho que é um dos instrumentos mais importantes que nós temos dentro da política e mais conhecido pela sociedade. Nós vivemos um desafio nesse ciclo de finalizar o passivo de outorgas, mas, para isso, foram necessários alguns avanços normativos de regulação. Um deles foi trabalhar a questão do reuso como fonte alternativa para a utilização de água bruta, a DN65, de 2020, trouxe essas diretrizes. A publicação é da portaria 48, que consolidou a gestão de recursos hídricos num único instrumento, nós tínhamos várias normas disciplinando sobre a gestão de recursos hídricos, e a portaria 78, agora, em 2021, onde nós inovamos a partir da implementação de uma primeira área de restrição de água subterrânea, onde nós observamos que havia ali uma possível superexplotação e uso irracional desse recurso. Então, foi delimitada uma área, ela fica no noroeste do estado, nos municípios de Vazante e Paracatu, Guardamor, Vazante e Paracatu, delimitando ali como fazer essa gestão específica nessa região, por meio de estudos hidrogeológicos. Pode passar, por favor. Outro avanço que nós conseguimos, junto com os demais parceiros da gestão de recursos hídricos de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e da União, que foi o marco regulatório do São Marcos, que tem ali o objetivo de fazer uma gestão integrada em toda a bacia, em especial a montante da usina de batalha, onde tem uma demanda por irrigação grande, nós não estávamos conseguindo atender essa demanda em função da necessidade de uma vazão para a geração de água, a geração de energia na usina de batalha, e um trabalho conjunto de todos esses órgãos permitiu avançar com essa nova gestão. É uma gestão diferenciada, é a primeira que ocorre integrada com todos os órgãos gestores de uma base hidrográfica. Também foi aprovado no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, isso nesse ano, a deliberação normativa 76, que aprimorou a gestão de água subterrânea no Estado, trazendo como instrumento de gestão algumas recomendações que foram indicadas pelo Programa Águas do Norte de Minas, e trouxe para o Estado como um todo a possibilidade de poços tubulares em áreas rurais ser considerados como insignificantes. Um importante avanço para garantir a segurança hídrica da população rural, que muitas vezes tinham dificuldade de acessar a água, porque tinha que ter outorga, isso era dispendioso, demandava ali um custo operacional para fazer esse tipo de regularização. Hoje passa a ser gratuito e online, facilitando significativamente o processo. Pode passar, por favor. Nós fizemos agora, nesse ano, também uma revisão das instruções de serviço, que disciplina outorga, tornando elas mais claras e objetivas, facilitando o acesso à informação, além de incorporar as diretrizes para a outorga sazonal, que era uma grande demanda dos usuários, e, a partir de um trabalho conjunto com a Agência Nacional de Águas de Saneamento Básico, foi possível avançar com esses estudos na bacia do Rio Doce. Então, nós já temos outorga sazonal no Rio Doce, estamos ainda trabalhando para as demais bacias, e revisitamos também os procedimentos de água subterrânea em Sete Lagoas. Sete Lagoas tem uma característica muito peculiar, em função de estar em uma área cástica, já havia ali regras específicas, então, essa revisão também trouxe esse disciplinamento. E também a revisão 03 das outorgas coletivas, também algo que é inovador aqui no Estado. Nós criamos as comissões gestoras locais como uma ferramenta de uma gestão ainda mais descentralizada e participativa, onde os usuários são responsáveis, num primeiro momento, por apresentar uma proposta de mitigação, imunização daquele conflito, que tem sido muito exultosa. A maioria das bacias que tem esse tipo de gestão, nós não temos ali configurado o conflito. Pode passar, por favor. E acho que foi um dos grandes resultados, nesse ano, que o IGAM completa 25 anos, foi entregar para a sociedade mineira a redução, a conclusão do passivo de outorgas. Nós começamos esse desafio, quando as outorgas se tornaram o IGAM, com aproximadamente 25 mil processos de outorga parados. E nós conseguimos, então, em agosto desse ano, finalizar esse passivo. Isso quer dizer que nós analisamos esses 25 mil processos que estavam parados, e todos aqueles que entraram nesse período. nós recebemos, em média, 1.200 processos por mês. Então, foi um grande esforço de toda a equipe, na parte de análise dos processos, a revisão de procedimentos, para garantir que nós conseguíssemos fazer essa entrega para a sociedade mineira. Pode passar, por favor. Esse é um panorama, um mapa, onde nós vemos ali a gestão, onde estão concentradas a maioria das nossas outorgas. Outorgas, a gente vê ali que tem uma predominância no Triângulo Mineiro e Noroeste, tanto para a água superficial como para a água subterrânea, demonstrando a importância dessa região, nossos polos de irrigação, e uma concentração também na região metropolitana, associada, na maioria das vezes, ao consumo humano, ao uso industrial. A cobrança ficou estagnada aqui no Estado durante muitos anos. A partir de uma iniciativa do governo, foi editado um decreto estabelecendo um prazo para que os comitês de bacia iniciassem a discussão da cobrança sobre pena, vamos chamar assim, sobre consequências, se eles não o fizessem, seria adotada a metodologia mínima definida pelo comitê de bacia. Então, nós saímos de 2021, 2020, com 12 bacias com cobrança aprovada, para 26, que já foram aprovadas no Conselho Estadual, e na reunião dessa próxima sexta, tem mais sete processos de outorga que serão apresentados e apreciados pelo comitê. Com isso, a gente praticamente encerra todo o ciclo do Estado, vão ficar faltando três ou quatro unidades de planejamento que deverão discutir e trazer para a apreciação do Conselho na próxima reunião do ano de 2023. Pode passar? Quando a gente fala de cobrança, é importante a gente reforçar aqui o compromisso que o governo assumiu de não fazer o contingenciamento desse recurso. Ao longo dos anos anteriores, na gestão anterior, o recurso da cobrança foi contingenciado, isso trouxe uma fragilidade para o sistema, uma das razões pelas quais a cobrança não avançou no Estado. E o governador Zema assumiu o compromisso de fazer o repasse integral de tudo que é arrecadado ao longo do ano corrente. Além disso, ele firmou um compromisso de fazer o pagamento de tudo que estava atrasado. tem um cronograma que está sendo observado e todo recurso está sendo repassado conforme pactuado. Pode passar, por favor. Sistemas de informação ainda é um grande desafio para a gestão de recursos hídricos. Acho que todos os sistemas estaduais de meio ambiente têm uma deficiência quanto a sistemas de informação. A gente tem alguns que estão em desenvolvimento, mas que a gente precisa aprimorar para garantir mais celeridade, transparência e objetividade nas nossas análises. Como especial, o MIR, o SOMIR é o sistema que a gente vai acompanhar de forma online, a utilização de recursos hídricos nos grandes usuários, o sistema de cobrança, o sistema de gestão de barragem e o novo sistema de monitoramento de qualidade de água do Estado, que tem previsão para o ano que vem. Pode passar, por favor. O IGAM, junto com o SISEMA, ele é responsável por uma série de projetos. Um deles, que é o Projeto Estratégico de Segurança Hídrica e a Repitalização de Bastos Hidrográficos, que é o Somos Todos Água. Ele teve origem em 2017. Em 2018, nós avançamos com algumas informações técnicas para subsidiar o programa. E agora, no ano passado, a gente conseguiu fazer o processo licitatório a partir de um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional, onde nós estamos hoje elaborando o Plano Mineiro de Segurança Hídrica. É um projeto importante para o Estado, onde vai mapear quais são as áreas estratégicas e prioritárias para a intervenção e trará também um banco de projetos com a indicação de quais intervenções precisam ocorrer nas respectivas áreas das nossas bases hidrográficas para garantir a segurança hídrica. Pode passar, por favor. É o que eu estava falando, o Somos Todos Água. Então, agora, no dia 7 desse mês, houve o primeiro evento de largada, onde nós abrimos uma consulta pública para que a população mineira pudesse fazer a sua contribuição para que nós aprimoremos cada vez mais o programa. O programa tem uma característica de atuar em três grandes eixos estratégicos. Um deles, que é conservação e recuperação das bacias hidrográficas e dos serviços ecossistêmicos, produção sustentável e uso racional de recursos hídricos e também saneamento, controle de poluição e obras hídricas. Então, o Plano Mineiro vai trazer para cada um desses três eixos quais são as intervenções necessárias nas áreas prioritárias que forem identificadas. Pode passar, por favor. Outro programa importante, que o IGAM também participa, é o programa Água Doce. Também um convênio com o governo federal. E tem como objetivo trazer segurança hídrica para comunidades rurais que possuíam poços tubulares, mas, em função das suas características, eles não poderiam ser utilizados. Então, com esse programa, nós estamos conseguindo avançar para uma população de aproximadamente 20 mil habitantes que estarão sendo atendidos com esse programa. E agora também já foi aprovada a segunda fase desse programa, onde mais 30 comunidades serão integradas. Pode passar, por favor. Outros programas que nós trabalhamos, a gestão de recursos hídricos, ela tem uma característica de ser uma gestão descentralizada e participativa, onde nós temos um conselho, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é o órgão central do sistema, mas também temos os 36 comitês, totalizando aproximadamente 2.000, 2.100 conselheiros ao longo das 36 bacias do Estado. Então, esse monitoramento da governança, ele tem o objetivo de fazer esse olhar para essa gestão do sistema, apontando o que precisa ser ajustado. E o programa Aprimora PDRH, ele tem a função de aprimorar os nossos planos diretores, e isso já tem trazido frutos, que são os novos planos que já estão sendo construídos a partir desse programa. Pode passar, por favor. A questão dos comitês, o Conselho Estadual também trouxe uma diretriz específica, nós tínhamos que ter um olhar específico sobre a eficiência dos nossos comitês de bacia. Então, em complementação ao monitoramento da governança, foi editada uma deliberação normativa específica para avaliar ali os comitês de bacias e sua atuação. Pode passar, por favor. O programa de capacitação, a gestão de recursos hídricos, ela envolve um número grande de atores e tem muitas especificidades técnicas. Então, o IGAM tem um programa que se chama Integração de Saberes, que tem o objetivo de capacitar todos os atores do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Isso envolve os comitês de bacia, os usuários, e também os servidores do IGAM, de todo o sistema. Então, nós temos várias atividades que foram sendo desenvolvidas ao longo desse período. Somente esse ano foram desenvolvidas, até setembro, 12 atividades de capacitação, e tem mais algumas que foram realizadas após esse período e outras que ainda realizarão nesta semana e na próxima semana ainda com capacitações em gestão de recursos hídricos. Pode passar. O relatório de gestão e situação, que é uma prática que o IGAM traz para deixar registrado todo esse avanço da gestão de recursos hídricos ano a ano. Nós entendemos também a importância de ter uma aproximação com a academia, a gestão de recursos hídricos tem uma demanda de estudos e pesquisas específicos. Então, para garantir essa aproximação com a academia, uma das primeiras iniciativas foi a publicação da nossa revista Mineira de Recursos Hídricos, e também, em conjunto com a FAPMIG, nós publicamos um edital de chamamento público para fomento à pesquisa para aprimoramento da gestão de recursos hídricos. E nós temos também um outro programa de muito sucesso, que é realizado também em conjunto com o SISEMA, que é o SISEMA Consciência, onde nós recebemos especialistas para tratar temas relacionados à gestão de recursos hídricos e meio ambiente de uma forma geral. Então, isso é uma oportunidade também de capacitação das nossas equipes, onde nós podemos interagir com especialistas de diversas áreas. Pode passar? Concluindo. O Progestão é um programa de apoio financeiro para o desenvolvimento do sistema de gerenciamento de recursos hídricos pela ANA, em apoio aos órgãos estaduais. Minas Gerais, desde 2014, aderiu ao programa. No primeiro momento, nós tivemos 37 metas. É um acordo de metas. Então, nós pactuamos com a agência quais serão os avanços que nós teremos nesse programa. Então, no primeiro momento, no primeiro ciclo, foram 37 metas, sendo cinco federativas e 32 estaduais. E nesse segundo ciclo, que nós aderimos em 2019, são 36 metas, sendo cinco de integração, de cooperação federativa e 31 estaduais. Isso reverte para o IGAM como investimento. E uma das premissas que nós adotamos para esse programa é que esse recurso não seja utilizado em custeio, e sim investimentos e aprimoramento do sistema, garantindo que o objetivo principal do programa, que é fomentar a melhoria da gestão, seja efetivado. Pode seguir. Outro programa que nós também participamos, junto com a Agência Nacional de Águas, é o Qualiáguas, que veio consolidar a excelência do Estado no monitoramento de qualidade de águas. Minas Gerais tem um monitoramento que vem desde 1997. E esse programa também veio com, além de apoio financeiro, ele trouxe padronização e qualificação das nossas equipes. Pode seguir. Pode seguir. Falando um pouco da situação, a qualidade das águas, como eu disse, é um programa de referência do Estado. Nós vemos, ano a ano, aumentando o número de estações de monitoramento. E agora, como já tem uma cobertura razoável do Estado, dentro das referências, nós estamos avançando agora para fazer uma avaliação qual e quantitativa. Ou seja, no mesmo momento que eu faço uma análise de qualidade, eu também faço uma análise de quantidade de água. Então, esse é o desafio que nós temos. Além de aumentar essa cobertura para algumas regiões específicas, também ter esse monitoramento qual e quant nas nossas bacias. Pode seguir. Nós vemos, ao longo desses últimos anos, que a situação das nossas bacias hidrográficas não alterou de forma significativamente, tanto para o IKEA, que é um índice de qualidade de água, quanto pelo CT, demonstrando ainda uma necessidade de avanço nas políticas, em especial, de saneamento. Quando nós fazemos uma avaliação dos principais fatores de pressão, nós vemos a questão de todos os parâmetros associados ao lançamento de efluentes, àqueles que têm a maior violação. Então, é importante nós avançarmos, e o governo do Estado tem trabalhado nisso, para nós avançarmos com a universalização do saneamento básico, para que nós, além de atender a população de forma direta, nós também melhoremos a qualidade dos nossos corpos hídricos. Pode passar, por favor. Também acompanhamos de perto a situação do Rio Doce e do Paraupeba, em razão dos desastres. Nós fazemos um trabalho de acompanhamento, não só dos dados que são gerados pelas responsáveis por esses desastres, mas também temos um monitoramento próprio, e publicamos uma informação próxima à população, que são os boletins do cidadão, que é uma releitura das informações técnicas, aproximando ali daquela população que mora próximo aos rios, para acompanhar como está a qualidade desses mananciais. Pode seguir, por favor. Nós, na parte de qualidade das áreas, nós temos uma série de produtos, todos eles ficam disponíveis no portal IFO Hidro, e também no IDS SISEMA, garantindo o acesso a toda a população dessas informações, por meio dos relatórios e dos dados brutos. É muito importante também deixar isso registrado, que todos esses dados são públicos. Então, nós temos vários pesquisadores que acessam essas informações e produzem estudos a partir dos dados primários coletados pelo IGAM. Pode passar, por favor. Outro serviço extremamente importante, desenvolvido pelo IGAM, é o monitoramento hidrometeorológico. Além de fazer o acompanhamento da qualidade dos nossos SIS, nós também fazemos um monitoramento da quantidade de água nos SIS do Estado. E também somos responsáveis pela previsão do tempo no Estado. O órgão oficial de previsão do tempo do Estado é o SIS, que é de responsabilidade do IGAM. E, em parceria com a Defesa Civil Estadual e com a CEMIG, nós fazemos, nesse período de chuvas, o apoio para a emissão dos alertas de tempo severo. Chuva, granizo, tudo isso é gerado, essa informação que é compartilhada. De 2019 a 2022, foram quase 22 mil alertas de tempestade, de tempo severo, emitidos. Importante serviço para a Defesa Civil, para a prevenção de danos materiais para a nossa população e também na preservação de vidas. Além disso, nós fazemos também um acompanhamento no período oposto, que é o período de seca, identificando, inclusive, regiões onde é necessário algum tipo de restrição de uso para garantir a quantidade de água necessária para a manutenção da biota e todos os serviços ecossistêmicos. Pode passar, por favor. Esse monitoramento, em termos de quantitativo, nós fazemos por meio de estações convencionais e telemétricas, e o nosso esforço agora é aumentar a cobertura das estações telemétricas, porque isso permite uma avaliação em tempo real do que está acontecendo nos nossos cílios. Pode passar, por favor. Em termos de outorgas, já destaquei aqui o esforço que nós tivemos para concluir o passivo de outorgas, e esses dois gráficos mostram exatamente isso. A partir de 2018, houve um aumento significativo no número de outorgas concedidas. Isso tudo estava represado dos anos anteriores, que agora nós estamos colocando em dia essas análises. Pode passar, por favor. Em termos de demanda, onde está a nossa maior pressão pelo uso de recursos hídricos? Reforçando aquele gráfico anterior, que mostrava exatamente a região do Alto Paranaíba e Noroeste, onde nós temos a maior demanda de água para as atividades produtivas, e a região central, Velhas e Paropeba, onde predomina o consumo humano para abastecimento da região metropolitana e usos industriais. Pode passar. Ali, em termos de metros cúbicos por segundo, onde estão... Que tipo de outorgas nós temos? Predomina ali a água superficiais ainda. Nós ainda temos grande parte da nossa água com água superficial, seguida de água subterrânea, e os outros usos um pouco menores, em termos de metro cúbico por segundo. Nós vemos ali que tem um volume ainda grande de cadastro de uso insignificante. Ele representa pouco em termos de volume captado, metros cúbicos da vazão captada, mas ele tem uma... Ele é pulverizado no Estado, hoje mais de 120 mil usuários regularizados por meio desses cadastros. Pode passar, por favor. Ali é só um... Ficou pequeno, mas um detalhamento de tipo de fonte de uso entre superficial e subterrânea. Nós vemos que grande parte do Estado predomina ainda a água superficial, mas começa a aumentar a água subterrânea em algumas regiões. E regiões, principalmente a região do semiárido, nós, aí, inverte, nós já temos uma demanda maior de água subterrânea, pelos motivos óbvios, lá não tem água superficial, então, nós temos uma predominância de água subterrânea nessas regiões. E em algumas outras regiões, nós também já observamos o incremento de pedidos de outorga para a água subterrânea. Pode seguir. Por setor, nós temos o setor agropecuário, é o que mais demanda a água no Estado, 73%, seguido de abastecimento público, industrial e mineração, e demais usos. Pode passar, por favor. Também ficou pequeno, mas o que demonstra aí é onde estão os tipos de uso em cada uma das regiões do Estado. Nós vemos que grande parte está focada no uso da agropecuária, em praticamente todo o Estado. Quando nós avaliamos aqui a região central, quadrátrio ferrífero, nós já temos uma mudança de comportamento onde aparece a questão do consumo humano e usos industriais. Pode passar, por favor. Outro desafio é as barragens de água, com a Política Nacional de Segurança de Barragens. O IGAM é responsável por acompanhar as barragens com uso exclusivo de recursos hídricos, não estão associadas as barragens de mineração, geração de energia, que fica a cargo de outros órgãos fiscalizadores, mais as barragens de água é do IGAM. Nós temos uma estimativa de aproximadamente 30 mil barragens. O primeiro gráfico ali, que está menos preenchido, é das barragens outorgadas pelo IGAM. O segundo gráfico, o segundo mapa, são os usos insignificantes, que são as barragens menores, mas não menos perigosas, porque muitas vezes são construídas sem qualquer tipo de técnica de engenharia, que pode comprometer as barragens que estão na sequência e a população que está próxima. Pode passar, por favor. Nós hoje temos cadastrados no IGAM 339 barragens, são barragens maiores. Nós temos um cronograma de cadastro dessas estruturas. Essas são aquelas que foram convocadas para esse primeiro momento. Pode passar, por favor. Já chegando nas considerações finais, os nossos desafios, pode seguir, por favor. Na parte da gestão participativa, é aprimorar a participação, dar mais efetividade para a participação dos nossos colegiados. Muitas vezes a discussão fica enfraquecida nesses colegiados, em razão da capacidade técnica de muitos desses membros. Nós buscamos agora, com a renovação, nós estamos em pleno processo eleitoral desses comitês de bacia. Assim que eles forem recompostos, nós vamos fazer um grande trabalho de capacitação e mobilização para que esses usuários estarão participando dos conselhos, participem efetivamente das discussões. E também uma agenda de discussão com os comitês, de forma a aprimorar nos seus territórios os instrumentos de planejamento, em especial a implementação do seu plano de bacia. A consolidação dos instrumentos, nós vemos com o desafio da implementação agora de todos os planos, já que todas as nossas bacias têm seus planos diretores, e o enquadramento. Nós estamos avançando com o enquadramento, mas o enquadramento, por si só, não vai melhorar a qualidade das bacias. Nós temos que ter todo um esforço de efetivação desse enquadramento e a revisão do plano estadual. Nós estamos começando agora o processo de revisão do plano. Marcelo, só fazer um... Claro. Quais são as dificuldades para concluir esse enquadramento hoje? Quais são os desafios? A necessidade de recurso, mão de obra? Certo. O estudo para fazer o enquadramento tem que levar em consideração toda a bacia. Então, hoje, nós já temos parte das nossas bacias com o enquadramento realizado ou em atualização. Junto com a revisão do plano estadual de recursos hídricos, nós pretendemos contratar o do noroeste, do norte e noroeste do estado, em parceria com o comitê de bacia do São Francisco, complementar as do São Francisco, que estão pendentes, e a do GRANDE, nós estamos trabalhando em articulação com o Comitê Federal e com a Agência Nacional de Águas para ver qual é o momento de fazer. Então, é um pouco da falta de recurso para fazer esse enquadramento e também de equipe técnica para fazer o acompanhamento, tanto das agências de bacias quanto do IGAM. Então, a expectativa é que, com a implementação da cobrança no GRANDE, porque a maioria das bacias já foram aprovadas, em breve nós vamos ter uma agência de bacia no GRANDE, nós conseguimos fazer o estudo do enquadramento. E a efetivação do enquadramento, que são medidas de médio e longo prazo, que passam, inclusive, pela universalização do saneamento, para que nós consigamos alcançar as classes dos corpos hídricos. Pode passar, por favor. Em termos de monitoramento, eu também já falei ao longo da apresentação, o nosso desafio agora é aumentar a cobertura das nossas redes de monitoramento e ampliar, implementar um planejamento que nós fizemos para a otimização do monitoramento quantitativo no Estado. Fiscalização de barragens. Ainda nós temos o desafio de terminar o desenvolvimento de um sistema de informação para fazer o gerenciamento dessas barragens. A expectativa é que, ao final de todo o processo de cadastramento, sejam aproximadamente 30 mil barragens sobre a gestão do IGAM. Então, nós precisamos ter um sistema para garantir que as informações que serão produzidas sejam efetivamente utilizadas para a gestão. Pode passar mais uma? E transparência. Eu acho que a gestão de recursos hídricos, ela tem uma característica importante de ter a participação social nos seus conselhos, seja no Conselho Estadual, seja no Comitê. Nós precisamos fomentar que todas as informações produzidas sejam disponibilizadas para a população. Então, a ideia é que nós reformulemos os nossos portais de informação, facilitando, dando maior acessibilidade a esses dados. E, por fim, mas não menos importante, muitos antes, pelo contrário, que é a segurança hídrica. Concluir a elaboração do plano e iniciar a sua implementação, que é o que vai garantir o que a gente... que é a nossa missão institucional, que é garantir água em quantidade e qualidade para a população mineira atual e futura. Então, um dos grandes desafios é a sua implementação tão logo ele seja concluído. Pode passar? Nessa linha da transparência, já existem alguns portais que têm essas informações. A nossa ideia, então, é juntá-los e facilitar o acesso às informações da gestão de recursos hídricos. Pode passar? Esse documento, aqui eu trouxe uma síntese bem geral mesmo, de todos os avanços da gestão de recursos hídricos, mas esse documento vai estar disponível no portal InfoHídro a partir de sexta-feira, após a apresentação no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. É isso. Muito obrigado, deputado, pela oportunidade de trazer aqui um pouco dos nossos avanços e desafios para a gestão de recursos hídricos. Muito obrigado, diretor do IGAM, Marcelo Fonseca, pela sua explanação, pela sua exposição. Eu, ao longo da sua exposição, eu anotei aqui algumas dúvidas e algumas indagações que, no futuro próximo, serão realizadas em requerimento para que a gente possa esclarecer alguns pontos que eu fiquei em dúvida, mas também essa apresentação será repassada a todos os parlamentares dessa comissão para que eles também possam fazer a sua avaliação e também contribuir com alguma sugestão ou solicitação de informações. A apresentação também ficará disponível no site como resultado da reunião. Mas eu quero, Marcelo, aproveitar essa oportunidade para parabenizar a sua gestão. Parabenizar a gestão da secretária Marília, do governador Romeu Zema e a sua gestão frente ao IGAM. Uma das grandes reclamações que essa Casa Legislativa e que os parlamentares tinham é a demora na análise dos processos de outorga. E hoje, eu já tinha a informação, mas hoje o senhor trouxe aqui em números o avanço nessa área que era muito sensível para essa Casa. Então, eu quero dizer, a V. Exª, que ao senhor que o senhor pode contar com este parlamentar e com essa Casa Legislativa para que o senhor possa continuar desenvolvendo o trabalho de excelência que é desenvolvido pelo IGAM e com a contribuição dessa Casa Legislativa para aprimorar aí e para que nós possamos juntos vencer esses grandes desafios no Estado de Minas Gerais. Eu agradeço a sua participação, a sua participação, a sua disponibilidade e cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Obrigado. Missão cumprida. Obrigado. 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 Obrigado.